Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma combinaçãozinha super top, hein? Hoje aí o bola da vez aí vai ser o goleiro aí da Juventus, o mito, Matia Perim. Joga demais, o cara aí tem apenas 27 anos, evolui até o over 89. Vamos aqui aos olheiros que vocês vão usar pra tirar ele. Primeiro que vai usar aqui é gratuito, firmeza de goleiro 4 estrelas. E o segundo, no caso aqui eu vou usar, que ainda sobrou pra mim um monte da Juventus aqui, ó. Quem tem ainda guardado aí que deu no Mat Day, eu consegui gratuito esses aqui, ó. Tem vários olheiros, então tá fazendo várias combinações aqui com os olheiros que eu ganhei no Mat Day, que eu não usei ainda. Então pra mim saiu gratuito aqui, muita gente vai ter também pra comprar esse olheiro da Juventus 4 estrelas, não vai pagar muito caro também. Porque 4 estrelas você vai tirar a bola ouro. Beleza? Vamos solicitar a negociação aqui então. Goleiro top aí. Eu já achei que ele ia vir bola preta já esse ano aí, mas ainda veio bola ouro. Aí joga demais o cara, hein. Apenas do ano passado eu joguei com ele no gol, fazia cada defesa milagrosa, que isso é louco. Ó o estilão do maluco. O cara é top. 1,94m, goleiro bem alto. Goleiro defensivo, né. E joga demais o cara. Vamos dar uma olhada nas habilidades de goleiro dele lá. Lá tem reflexo, alcance, afastamento de bola do gol, firmeza do goleiro. O cara é um ótimo goleiro mesmo. 27 anos, 85kg, 1,94m. Goleiro defensivo, beleza? Quem gostou da combinação já deixa aquele likezão pra nós e tamo junto, hein. Fui! Fui! Fui!